Olá pessoas, dia 3 de noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo agora é uma F, é um forismo filosófico de Star Wars, Clone Wars, 4ª temporada, episódio 18. E nesse episódio aqui tem uma frasinha que eu vou gravar a tela pra vocês lerem comigo, que é a seguinte, é essa aqui ó. Trust is the greatest, greatest of gifts, but it must be earned, must be earned. Traduzindo literalmente, a confiança é o maior dos presentes ou o maior das dádivas, mas deve ser conquistada ou merecida, pode dizer assim, né? Merecida, conquistada, algo do gênero, né? Mas é o maior dos presentes ou das dádivas. Então temos aqui uma frase que eu já debati, se eu não me engano, em algum momento, em outras frases parecidas que eu já tive. Eu acho que aforismas de Star Wars, alguns elas meio que se parecem bastante. Eu acho que a confiança deve ser conquistada, eu já tinha ouvido em algum lugar, em algum lugar mesmo. Espero que não seja extremamente repetida, porque vai ver que eles mesmos repetiram a frase sem querer. Tipo aqui, copia, não copia, faz diferente, faz diferente, mas assim, muito próximo, né? Como é que é a palavra? Faz igual, não. Copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual. Mas eles acabaram copiando e quase fazendo igual, então, se eu não me engano, eu já debati essa frase em algum momento, mas eu não tenho certeza. Mas vamos lá, o que é confiar, né? É um ato de completa, completa não submissão, mas completa equidade, equidade, quero usar essa palavra, equidade. Confiar é estar em equilíbrio, é estar sem positividade, sem negatividade nenhuma, você está junto. Quando você confia no chão, você está junto ao chão. Quando você confia no ar, você está junto ao ar. Quando você confia no seu nome, você está junto ao seu nome. É um ato de equilíbrio. Um equilíbrio onde não tem dúvida. Confiança é ausência de dúvida. É ausência de questionamento. É ausência de qualquer tipo de inconclusão ou turbulência, pode dizer assim. Então, confiar é não ter turbulência. E esse é o central. Na existência, a gente tem medo, tem ansiedade, tem diversos conflitos, diversas porcentagens, gradações. Esse tipo de coisa que você fala, olha, até vai, mas não 100%. Então, o ponto é confiar na essência da palavra, no extremo dela, é botar a mão no fogo por alguém. É sacrificar por alguém. É, de fato, estar submetido a não desconfiar uma vírgula. Quer confiar 100% é não desconfiar uma vírgula. É estar submetido a uma ação completamente sincera, plena, corajosa, que você nem pisca em agir. E eu não acho que exista confiança 100%. Assim, é muito raro. Raro ao ponto de ser quase impossível. Existe, sim, o que eu diria como uma espécie de assumir riscos. Assumir o desafio. Colocar o seu... Na aposta, pode ser, na reta, na aposta. Estar em perigo. Mas uma confiança plena e absoluta é um tanto surreal. Entretanto, quanto maior for a confiança de... Digamos que ela possa agradar. De 0 a 100, ou de 0 a 10, não sei. Você escolhe um número aqui. Seja o topo máximo da confiança. Qual é o nível máximo que você consegue do seu amigo, do seu parceiro, parceira, da sua realidade? Você confia 100% no oxigênio? Você confia 100% no sol? Ou você confia 100% no seu presidente? Ou 100% no seu amigo? Qualquer que seja amigo. Ou 100% no seu parceiro afetivo? De 0 a 100, quanto você confia nessa pessoa? Você consegue mesmo ter o 100%? Particularmente, eu nunca consegui. Talvez seja um ceticismo da minha parte, porque eu sou, de fato, uma pessoa que questiona, um filósofo, entre aspas. Alguém que está sempre debatendo e sempre na pergunta e no questionamento, sempre na dúvida. E o ponto é... A confiança plena, a confiança absoluta é o maior dos presentes. É que está o ponto. E eu vou dar um ponto, sim, de bem-estar, de equilíbrio na realidade. Se você é religioso e confia em Deus, e não duvida da palavra divina ou da existência divina, uma vírgula. Se você está estritamente conectado, iluminado e pacificado, ao ponto de que sua vida, não... Todo o sofrimento da sua vida, tipo assim, a dor, a agonia, os males que acontecem com você, os perrengues que acontecem, a falta de sorte. Tudo isso você fala, não, é desígnio de Deus. E você não sente um peso na consciência, esquece. Você nunca sentiu depressão, você nunca sentiu ansiedade no sentido de se sentir mal. Você está simplesmente iluminado. Porque Deus existe e você confia nele e é o maior dos presentes. É o maior dos presentes mesmo. Por que o maior dos presentes? Porque se você conseguir chegar na utopia do 100%, você é feliz ao extremo. Não importa se sua mãe morreu. Não importa se você está com câncer. Não importa se seu cachorro está doente. Não importa se você foi passado para trás pelo seu parente, seu primo, e te roubou. Não importa se você levou um tiro na esquina. Não interessa. A confiança em Deus é o maior dos presentes. É exatamente o que Ele quer para a minha vida. Então você se sente plenamente iluminado. E nada... Você é inabalável. Inabalável. Você está numa sintonia de cognição, de coerência, de realidade, de consciência, que é a plena iluminação. E quem que busca a plena iluminação? Os monges. Que podem ser cristãos. Pode ser monges budistas. Pode ser monges hinduístas. Monges, sei lá... Espíritas. Não sei. Qualquer tipo de monge que você vê ali com o cara fora da caixinha. Iluminado. Esse é o ponto da lógica do negócio. Então, você está entendendo o quanto esse negócio vai longe? Ele vai muito longe na sua ideia de bem fazer, de bem feitura em relação à sua vida? Eu estou configurando o som aqui enquanto estou falando porque eu acho que ele está estourando um pouco no microfone secundário. Mas eu não posso deixar ele um pouco estourado também porque se deixar muito baixo ele não compensa o microfone principal. E dá uma tonalidade de voz que eu não gosto muito. Minha voz já é meio estranha. O microfone não é muito bom. Eu não tenho equipamento de qualidade. Eu sempre estou com conflito com os microfones. Mas continuando aqui. A confiança nessa frase é entendida como maior. O maior. Não existe presente maior. Não existe. A confiança é você estar em plena paz. No paraíso. Absolutamente seguro. Sem nenhum tipo de medo. 100% confiança. Quando você pula de Bambi Jump você não tem confiança 100%. Você vai entrar em desespero, vai gritar e vai ter ansiedade. Lógico, tem adrenalina, tem prazer, tem outras coisas. Mas você vai pensar, ferrou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui. Em queda livre, né? Quando você está numa situação de fazer uma prova da faculdade. Você não vai ter 100% de confiança em si mesmo que você vai gavaritar o negócio. Entendeu? Não é assim. Você pode ter estudado 5 anos seguidos. Não ter dúvida social. Decorado vários livros. Mesmo assim você não vai ter 100% de confiança, sabe? É surreal. Você pode ser o melhor dos pilotos. Você não vai ter confiança 100% que você vai fazer a corrida sem ser campeão. Você ganhar a corrida sem nenhum tipo de erro ou equívoco. Esse tipo de coisa é sempre contextual. É sempre dinâmico. Mas quando você atingir o maior grau de confiança possível, que é o mais próximo 100%, você está feliz ao extremo. A felicidade é refletida pela confiança. Por incrível que pareça. Se você não tem medo e confia que você vai estar alimentado pelo resto da vida. Que você não vai passar necessidade pelo resto da vida. Que você vai poder dormir 8 horas por dia e acordar bem. E não vai ter insônia pelo resto da vida. Seus filhos vão ser comportados e santos e vão aprender e não vão chorar de noite. E você confia neles plenamente. Aqui é uma distorção que eu fiz aqui, né? Mas que eles vão ser bons filhos. Que vão lá ser bem educados. Que vão ser disciplinados. Que vão aprender o que você quer que aprenda. Que vão ser bons profissionais. Que não vão ter vícios. Que não vão ser rebeldes em nenhum sentido. Que vão dialogar com você de maneira adequada. Que são os melhores filhos utópicos possíveis. Se você confia nisso, são melhores presentes. Não é? Não é o mais próximo do adequado. O seu carro nunca vai quebrar. A torneira nunca vai espanar. A pia nunca vai entupir. Essas coisas que irritam você no dia a dia. Que deixam você irritado. Se você vive num mundo onde está tudo determinado. E está tudo de acordo com a regra. Não tem por que ficar bravo. É um tabuleiro. É uma realidade plenamente satisfatória. Propagada por uma divindade. Então a confiança na divindade faz com que você nunca, jamais sofra. Se você está sofrendo, você não confia na divindade. Você traiu Deus. Você traiu Deus. Você está pecando. Porque você não pode ter dúvida. Você não pode duvidar uma vírgula de Deus. E a vida que ele deu para você é perfeita. É o maior dos presentes. Você tem que confiar cegamente. Cegamente, literalmente. Cegamente. Você não pode piscar. Você não pode questionar. Esse é o ponto. E que tal outra parte da frase que é terrível? Quebra um pouco. A confiança é o maior dos presentes. Ok. Beleza. Quanto mais a alta gradação de nível dela. De 100 ou próximo a 10. Se você tiver uma métrica de 10. Em vez de uma métrica de 100. Quer dizer que você ganhou um ápice da estabilidade. Um ápice da felicidade. Entretanto, a confiança deve ser conquistada. Mas deve ser merecida. Conquistada. Entendeu? Em que tal o ponto? Como é que você conquista a confiança? Aquele sobre o qual você confia. Tem que ser confiável. O sol é confiável. Ele nasce todo dia. É quase impossível que o sol não nasça todo dia. Então você confia no sol. E você está feliz porque o sol está ali. Entretanto, o clima não é confiável. A atmosfera não é confiável. Pode chover. Pode nevar. Nevar não, dificilmente. Mas pode fazer um dia muito quente. Porque tem uma corrente de ar. De, sei lá. Específica ali do verão. Ou pode fazer frio. Ou pode, sei lá. Ficar muito úmido. Ou entre outras coisas. O clima é imprevisível. Então ele não é confiável. O que mais é imprevisível? Sociedade. A sociedade é imprevisível. Pessoas são imprevisíveis. Os animais são imprevisíveis. Então não são coisas que causam conforto e estabilidade. Aquilo que conquista a confiança tem que ser a coisa que está 100% dia a dia a mesma coisa. Que é a mesma coisa todo dia. Tipo, aquela pedra que você tem de deixar a porta fechada ou aberta. É, calço de porta. Calço de porta. Aquele calço de porta é 100% confiável. Ele nunca vai te trair. Não te dá ansiedade nenhuma. Aquele garfo é 100% confiável. Ele está ali naquela formato. E você vai usar ele para comer todo o outro dia. Não tem que ter ansiedade pelo garfo. Que exemplo imbecil. Entendeu? Aquela árvore que nasceu no seu quintal, bem no meio dela, no meio dele é confiável. Ela sempre vai estar ali. Mesmo que vente muito, é caia, né? Então ela tem uma confiabilidade alta. O seu computador, ele não pegou vírus. Você sabe usar ele adequadamente. Seu Windows é resistente. Ele não vai dar pau. Você vai confiar nele 100%. Ou o máximo possível de 100%. O seu computador vai conquistar essa confiança? Vai conquistar essa confiança. Ele nunca deu pau ao problema no decorrer de 3 anos. Que é o caso do meu computador. Então eu confio no meu computador. Agora, quando eu caio energia, eu sempre tenho medo de que ele vá dar um pau de algum modo. Porque eu já tive computadores de softwares que davam pau. Tinha que estar alto de novo. Perdi arquivo. HD queimava. Mas eu ganhei experiência e consegui lidar com as circunstâncias e dominar a realidade ao ponto de eu conseguir ter uma grande confiança no meu computador. Ou uma grande confiança em mim mesmo, até certo ponto. Porque eu não falho comigo mesmo. Ou uma grande confiança. Não é 100%. Nunca 100%. Mas uma grande confiança é... Sei lá. Em coisas não humanas, em geral, tá? Em coisas humanas eu não confio, tá? Porque coisas humanas são completamente aleatórias. Você confia em seus amigos? Até certo ponto. Você confia nos seus parceiros? Até certo ponto. Você confia na sua família? Até certo ponto. Mas eles não são perfeitos. E eu não sou católico, nem sou... Eu não acredito em divindade. Eu sou agnóstico. Tô de boas. Então eu não confio na divindade também. Aí, esse é o ponto. Mas quando eu confiar numa coisa, quando der todo o meu respeito, a minha fé em relação àquele negócio, aquele objeto, eu vou me tornar extremamente feliz, extremamente satisfatório. Por exemplo, pessoas que são acadêmicas e confiam na carreira delas. Ah, eu estudei filosofia por 80 anos, agora tô no meu pós-doutorado. Você confia na sua carreira. Você confia na filosofia. Então você conquistou a confiança através do ambiente. O ambiente, ele te trouxe paz, te trouxe estabilidade. Ou não, não é em filosofia, é outra academia. Ah não, eu estudei medicina, sou um médico. Eu consigo conquistar a confiança da minha profissão porque eu estudei anos e anos, 10 anos, 20 anos de minha profissão. Então a confiança é muito mais densa. Você vê que o profissional, ele não pisca. O profissional, ele olha ali, ó. Vou tratar você, vou ver os sintomas. Ele vê, anota, vê, faz exames, pega o resultado, blá blá blá. O negócio é confiável. O médico é confiável. O cara tá ali há 20 anos fazendo a profissão dele. Então ele tá ali dizendo o que você deve fazer pra sua vida pra você curar a sua doença. Isso tudo quer dizer o quê? Que ele tá conquistando a confiança. Por que ele tá conquistando a confiança? Porque ele está equilibrado junto à sua profissão. Só que tem médicos que te passam a perna. Aliás, vários, vários. Então como é que você vai confiar no médico? Na carreira como um todo? Ou apenas no médico pontual que você tá se tratando com ele há anos? Então a confiança tem que ser conquistada ao pouco. O médico, o indivíduo, tem que conquistar a confiança individualmente. E a carreira como um todo tem que conquistar a sua confiança também coletivamente. O que é uma profissão que conquistou a confiança da população? Bombeiros, conquistaram atendentes de ambulância, conquistaram a confiança da população. Vamos ver, uma profissão que é bem vista, muito bem vista. Mas tem que ser muito bem vista mesmo, que todo mundo goste. Não sei, professores não são bem vistos. Cuidadores em geral. Tem dificuldades. São pouquíssimas profissões, tipo, que tem um grande renome, um grande status, como um todo. São profissões de esmero, que ninguém critica tanto. Sei lá, que nem alguém como um cuidador zoológico. Sei lá, uma coisa bizarra que eu pensei agora. Um biólogo, não sei. Mas aquela profissão que é 100% ao máximo, próximo ao Rio, é próximo de 100%. Normalmente a gente tende a confiar em indivíduos, indivíduos profissionais. Aquele cara é um bom advogado, aquele cara é um bom médico, aquele cara é um bom motorista. Mas não na coletividade como um todo. Mas se toda a coletividade, ou a grande maioria dela, é bem formada, é competente, como no caso aqui, os teus bombeiros. Normalmente os bombeiros são confiáveis. Então a profissão como um todo ganha confiança. E a confiança é conquistada como? É merecida como? Pelo êxito, pelo resultado. Porque o resultado é sedimentado gradativamente na experiência do indivíduo, onde depois de muito tempo o indivíduo se vê totalmente seguro, se vê sem medo e ansiedade. Então se você vê que está relacionado com alguma pessoa que te traz confiança, ela conquistou a sua confiança, ela merece a confiança. E se você vê que você está se relacionando com um ambiente que está causando poucos impactos ou quase nenhum impacto, é tudo tranquilo, é previsível, que não é aquela pedra que segura a porta, tudo tão estável e tão rotineiro, que até chega o tedioso, que chega até a melancolia da falta de novidade, então você está bem. Então a confiança está conquistada, a confiança é merecida e ela é a maior dos presentes, porque você não vai ter nenhum motivo para sofrer, nenhum motivo para sofrer. Aí se você pensa em divindades, é a mesma coisa. Se a divindade conquistou a sua confiança e você exerce uma vida sem medo nenhum, totalmente tranquilo assim, tipo, acontecendo qualquer coisa que você está de boas, porque é parte do plano divino, então você, essa divindade conquistou a confiança sua e você está à merce dela, 100%. Então a lógica é essa. É uma frase interessante para você ver o quanto você, como indivíduo, está à mercê da realidade social, política, existencial, natural, divina, e o quanto você confia em cada desses estamentos. Se você confia em servidores públicos, se você confia em pessoas individuais, entre outras coisas, e vai indo infinitamente para você ver o quanto está a sua vida. Se você é uma pessoa que confia muito pouco em todas as coisas, você sofre infinitamente. Você está em agonia o tempo inteiro. E é que está o ponto. Você precisa de estabilidade, de um cenário confortável, de um cenário caloroso, de pessoas amáveis, gentis, que sejam o máximo possível as humanas, e esse cenário vai trazer bem para o seu espírito, para a sua vida, para a sua existência. E aí sim, a confiança é a maior dos presentes. E você vai confiar, e você vai ser feliz. Simples assim. Simples assim. Então é isso. Obrigado por me ouvirem pessoas, até a próxima frase de Star Wars, The Clone Wars, quarta temporada, episódio 19, na próxima vez, que foi o 18. Perdão por alongar demais, mas eu gostei da frase. E eu estou alongando muito os Fs, mas faz mal. Faz parte, sei lá. Desculpa aí. Gaguejei de novo. É isso aí galera, obrigadão e até mais. Falou, até o próximo de Star Wars, ou de anime. Valeu.